Agora nesse mês de março está previsto mais uma competição a nível de futsal aqui na região valenciana, mais precisamente aqui na cidade de Valença, é a Copa Vale do Sambito Prata da Casa. É uma competição que tem a realização da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e com o secretário Danilo Torres vamos conversar a partir de agora para saber a respeito dessa competição. Primeiro a idealização dessa competição, o objetivo dela, Danilo. Bom dia. Bom dia, Batista. Essa competição, como diz o próprio nome, Prata da Casa, a gente está buscando valorizar os atletas das cidades. Muita gente mandou mensagem aqui no Instagram da Secretaria perguntando qual o significado desse Prata da Casa, não é isso? Então é buscar valorizar o futsal da sua cidade. Pergunta, Danilo, pode time de fora? Pode time de fora. Seja que o atleta seja da própria cidade, comprovando com título de eleitor, comprovando com comprovante de residência e assim valorizar o próprio atleta. Por que, Batista? A gente sabe que no mundo do futsal tem times que tem condições e outros não. Então tinha times que trazia jogadores de fora e desigualava o nível da competição. E já o Prata da Casa é exatamente para igualar o nível da competição. É uma competição voltada simplesmente para os jovens que moram no próprio município. Exatamente, Batista, exatamente. O Prata da Casa é exatamente valorizar o jovem, dar oportunidade para os demais. Porque aqui em Valença sabemos que já tem clubes formados e tem alguns times já de nomes, como o Red Bull, como o Liverpool. E eles vão estar priorizando os atletas aqui da cidade. E isso dá uma competição de um nível mais acirrado. Agora, quando é que ela deve começar e quantas equipes poderão participar nessa competição? Batista, está previsto para começar ainda nesse mês de março, como eu estava conversando com você anteriormente. A gente está só esperando concluir as equipes, que tem algumas equipes de fora que querem participar. Tanque do Piauí, Iuma, Lagoa do Sítio, Novo Oriente. Então a gente está só esperando fechar as equipes para a gente estar lançando essa data. O local que deverá acontecer, será no Polo Esportivo mesmo, será no Vale Verde? Qual é a sede dessa competição em termos de quadra? Batista, a sede vai ser lá no Polo Esportivo, do bairro Armando Lima, no qual a gente fizemos uma pequena reforma lá. E a gente não tinha feito a inauguração oficial com a competição de grande nome. E a gente vai iniciar essa competição aqui, que é esse Vale do Sambito, Prata da Casa. E para quem não sabe, pessoal, a inscrição é realizada aqui na Secretaria de Esporte e Lazer. E para quem não conhece, é em frente aqui à Prefeitura Municipal de Valença. E a inscrição, Batista, é apenas duas cestas básicas. Cada equipe doa duas cestas básicas. Exatamente. Porque assim, Batista, sabemos que temos muitas famílias carentes aqui no nosso município. E essas cestas básicas a gente vai doar para as famílias carentes. E também lá no dia, nos jogos, durante os jogos, vai ter cobrança de taxa de alimentação também, enfim. Então, Batista, aí a gente está estudando ainda o meio, né? Se a gente vai cobrar a entrada, se a gente não vai cobrar a entrada. Porque assim, para realizar um campeonato, exige custos, não é verdade? E sabemos que a Secretaria de Esporte, ela não tem um recurso próprio. Mas graças a Deus, a gente tem total apoio do nosso prefeito Marcelo Costa, da administração. E assim, a gente está realizando direitinho, conversando, para saber se a gente vai cobrar a entrada ou não. Mas se a gente for cobrar a entrada, vai ser a entrada simbólica de dois reais, no máximo. E com relação à premiação das equipes participantes? Então, Batista, a gente vai sentar com o prefeito Marcelo Costa, estive até com ele ontem. Após fechar as equipes, a quantidade de equipes, a gente vai estar vendo qual vai ser o custo total desse campeonato para a gente estar divulgando a premiação. Mas eu digo logo para vocês, vai ser uma premiação boa. Então a expectativa é de que muitas equipes possam se inscrever? Já tem muitas equipes inscritas? Já sim, Batista. O pessoal está procurando bastante. Como a gente não tinha feito uma competição ainda nesse ano no polo esportivo de futsal e o pessoal estava cobrando muito, fizemos o campeonato de bairro ali no estádio e o pessoal cobrando muito o futsal. Então a procura está grande. Aqui temos grandes times e eu tenho certeza que vai ser uma competição excepcional. Muito bem. Está aí então as informações. Agradecer aqui ao secretário Danilo Torres, da Secretaria de Meio Ambiente, aliás, da Secretaria de Esportes e Lazer. E é isso então. A expectativa é que agora ainda no mês de março essa competição seja aberta e então fazer a alegria dos futsaleiros, né? Da galera que curte o futebol de salão aqui na cidade de Valença. As imagens é de Isabela Rodrigues, Batista Pereira, para FM Cidade TV, Grande Rede.